Então, agora é o momento em que a gente vai revelar que você não é tão boazinha assim. Esse ódio, quando ele aparece? Você é uma pessoa que sente raiva? Você se vinga? Não, exatamente. Vingar já é um pouco pesado. Bem que eu queria te falar isso. Vamos achar um defeito. Chama a minha terapeuta, porque a gente está trabalhando muito para isso. Mas é que assim, eu sou uma pessoa de verdade paciente. Mas a sua analista fala, tem que vir mais raiva, senão vai ficar no psicossomático. É, eu tenho esse problema. Vamos fazer um sincerão. Eu tenho esse problema. A primeira peça que eu montei foi uma boa de Setsuam, uma mulher que não consegue dizer não. Por isso ela está aqui hoje. Nem podia estar aqui tarde. Não, não é isso não. Mas assim, eu tenho mesmo. Eu acho que eu tenho essa doçura? Tenho. Eu tenho essa paciência? Tenho. Ela é real. Porque o que acontece? Eu acho que o não... Mas eu sou uma pessoa extremamente angustiada e curiosa. Ansiosa, angustiada, curiosa. Mas você termina o dia... Ah, eu falei muito sim. Eu não queria ter ido. Eu fiz muita coisa para as pessoas. Você termina o dia, tipo, eu preciso ser um pouco mais egoísta. Não, ao contrário. Eu termino o dia falando assim, puxa, eu esqueci de ligar para fulano. Ela é boa mesmo. Não vai para o quadro. Então aí, esse que é o problema. Ela é legal real, gente. Porque eu acho que nunca está suficiente o que eu faço por os outros. E isso é um problema para mim e para o Luiz também. Você e o Luiz não saem de festinha falando mal da galera da festinha? Falam. Ah, então... Fala mal da festinha. Ufa, fala mal da tua... Falou mal quando fui na minha casa, na festinha? Nem um pouco. A sua casa é maravilhosa. Eu adorei ir na sua casa naquele aniversário. Vocês ficaram no cantinho. O Luiz que vai antes, que ele sai antes... O Luiz, ele não suporta a festa. Lembra que teve essa conversa com você. Ele falou assim, o Luiz não suporta a aglomeração. Mas você vai, você vai em samba, né? Eu adoro. Eu adoro, eu adoro... Ah, eu adoro festa. Adoro cantar, adoro dançar. Adoro muita gente. Ele tem a aflição de muita gente. Mesa cheia, adoro. E o Luiz, ele sofre na festa, sim. Não, a gente pulou a nóia de envelhecer. Eu pulei. A diretora me lembrou que agora... Ah, a nóia de... Ah, é, envelhecer é muito mais. Isso aí é bom para o quadro. É, isso aí... Não me engana que eu posso. Esse negócio de envelhecer é um negócio chato. Não é fácil, né? Ficamos pregando que... E até o do negócio... Tem o tal do negócio da menopausa, que ninguém fala sobre isso. E eu resolvi falar que é um negócio que é muito maluco. Né? Eu faço reposição hormonal hoje, graças a Deus, melhorei. Mas é maluco por quê? Onde pegou para você? Ai, porque parecia que minha pele estava apertada. Eu falava isso. Eu falava, minha pele está apertada. Era uma calça jeans PP que não existia. Não, é um mal-estar no mundo que você não entende. Tipo, dói o corpo. Você fala, ah, eu estou deprimida. Não, não é isso. Mas é um mal-estar. É um mal-estar. Não é calor. Ah, é calor. Não, é um mal-estar. Entendi. E isso, para mim, foi muito surpreendente. Então, eu aconselho que a pessoa procure ajuda, procure um médico. Eu melhorei muito com a reposição hormonal e fazer exercício. Então, eu cuido da minha vida para tentar envelhecer bem, para conseguir sentar no chão e levantar. Quero brincar com os meus netos, se Deus quiser, no chão. Então, eu faço um monte de coisa. Eu sou até meio nóia, assim. Tomo uns suplementos, assim, para cuidar da alimentação.